E aí, manos, beleza? Aqui é o Patósio, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Rainbow Six Siege Hoje vamos fazer o desafio do palhaço assassino no Rainbow Six Siege Sim, que é isso que o YouTube quer, que a gente fale de palhaço assassino Então eu coloquei os palhaço assassino aqui no Rainbow Six E a gente vai fazer o desafio do palhaço assassino aqui no Rainbow Six Isso aqui eu não sei como é que eu vou fazer sem camadas ainda, mas enfim, vambora Palhaço número 1, Sledge, né? Essa mascarinha de palhaço assassino aqui, né? Então temos aí o palhaço assassino Sledge com a máscara de inglês do mal Mas o desafio mesmo vem na defesa, amigos Porque na defesa a gente tem que usar o Castle O Castle com loadout Ah, isso aqui é bom no loadout do Castle, hein? Deixa eu ver que pistola eu vou deixar aqui Essa mesmo, essa é a boa Ai, meu Deus do céu E o Castle com esse headgear aqui, que é o palhaço O outro palhaço assassino São os dois palhaços assassinos do Rainbow Six Siege, certo, manos? Eu só preciso arrumar essa mira porque a arma do Castle eu não gosto muito com a mira holográfica Que é a que tá no momento Eu prefiro ela com a mira laser Então, beleza Então, essas são as builds Vamos buscar uma partida E eu volto quando eu achar É dói Então, vamos lá, queridos Que pra nossa sorte caiu casinha, né? Casa é esquema Não vai Não quero que você Credo, que medo, tiozão Que medo, tiozão Olha, já estão voltando pra expulsar o cara Vou fazer você dançar a camiseta Vai Expulsar Também vou Vai Por quê? Aê Foi ser bobão Foi expulso do jogo A gente conheceu a menos Mas tudo bem Porque aqui é assim, viado Palhaço assassino Não dá tela Ai, na imagem não aparece não Mas eu estou de palhacitos Nosso desafio aqui é fechar o jogo, né? Com uma das duas máscaras de palhaço ali Aparecerem Então vamos jogar safe Estou jogando com mira holográfica Mais uma vez eu vou explicar Porque eu sempre vejo gente me dando rage Quando eu jogo com essa mira É engraçado Eu jogo com a mira e os caras me dão rage Mas enfim Ela é pior pra dar zoom No caso, pra jogar à distância Mas quando você está jogando sozinho Ela beneficia a sua visão periférica E... Além de beneficiar a visão periférica O que mais ela faz? Ela é mais rápida Ela é mais rápida pra entrar no ADS, né? Então, amiguinhos Quando você vai jogar solo Eu sempre dou esse conselho Mas não custa dar de novo, né? Jogue com mira holográfica Jogue com a mira laser Eu jogo com a mira reflex Não jogue com a mira ACOG sozinho Porque vai dar merda E ó, beleza Aí tem... Ficou ruim Ficou ruim Porque a gente não tem termite A gente não tem tete A gente vai ter que entrar por dentro da casa Pra entrar aí Tem um caminho que é legal Tem um só que é legal Que é o caminho da sinuca Certo? Ó, o cara tem que tomar o tal lá fora Pra caveira Então, menos pior Dropar o do ativador aqui é uma boa ideia Eu não acho tanto Mas tudo bem, vambora Começar aqui, assim, ó Jogar mais safe ainda Dá aquela dronada Tá, esse cara da academia tá aberto O que não é legal pra gente Eu queria entrar na sinuqueta aqui Meu time já começou até que bem Já igualou o número de adversários Beleza O cara finalizou ali pra minha kill Tá aqui, tá aqui de 12 Beleza Já era, garoto Ah, eu mudei o nick também O nick agora virou palhaço assassino, né Porque eu sou um palhaço assassino Não é, querido Isso não tem que ser Ó, o carinho escondeu ali, ó Só as bicudinhas nele Beleza Fomos bem já na primeira rodada Foi uma assistência e um kill, eu creio eu Então vamos pra próxima Agora é a parte de... Mano Não, 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 não Caralho, quase pegou o personagem errado É o... É o... O Castle, né A parte difícil é essa do desafio, amigos Eu quero ver vocês fazendo o desafio Me mandando no Twitter aí Prints De vocês Ganhando o jogo lá Aquela turninha de comemoração Com a máscara de palhaço Ou no Castle Ou no... No... No martelão Martelão é fácil Mas o Castle é difícil E não vai ultrapassar Não vai só na última, né Cacete Vai em todas Se eu tô fazendo Pô, aí vocês também podem fazer Então vamos embora Castle com build básica Tô usando a mira laser nele Pelo... Pelo... Pelo rate de tiro dessa arma Ser um pouco mais lento, né Eu gosto de usar a mira laser Me manter... Manter o controle com mais facilidade Vou começar aqui O que fazer com Castle nesse jogo Meu Deus Tem Valky Eu não vou tentar... Bom, vou tentar não atrapalhar muito, né Então o que a gente vai fazer vai ser Ele tem o primeiro Castle aqui Ai, como eu odeio jogar de Castle Mandar um Castle aqui também Não vai fugir não, rapaz Vou mandar... Bom, a gente tem que ficar onde? Ah, mano Mas peraí É saída de construção Por que eu tô fortificando ali? Ah, foda-se Que essa não muda nada Só atrapalha, né Essa piroca Ah, apesar que eu posso ficar na Switch Ah, mas agora eu não posso mais Porque eu coloquei o negócio ali Puta, fiz cagada, hein, mano Só fiz cagada, jovens Pra variar, né Eu tenho aquela bela jogada de Castle Não vejo nunca ninguém jogando Bandcastle Não vai ser hoje, né Beleza Eles nasceram docas Eles nasceram garagem Então eu vou descer Pras docas e pra garagem Beleza, fiz a primeira kill que eu precisava Boa, garoto Já levamos o time inteiro dos caras Já era, tiozão Já era, tiozão Filze não pode vacilar, né Mano Se você tá de Filze Você tá muito palha de onde você tá, velho Essa é a parada, entendeu Tem que tomar cuidado nessas aí Tiro no cu só Coisa feia, né, brother Enfim Mas eu sou um palhaço Tiro um negócio Queria finalizar de Castle Pra deixar mais difícil Mas tudo bem Vamos lá De martelão de novo E vamos tentar brilhar já Deixa eu ver como é que tá o placar aqui Três barrão Ih, nossa Tô longe ainda, hein Tiro no cu Igual o outro ali O cara mesmo comentou Tiro no cu Olha o LSL ali Já com três assistências, brother Você tá maluco Bom, vambora Caprichar Terceira rodada do desafio Palhaços assassinos no Rainbow Six Siege Caraca, essa foi boa, né Agora tem que inventar o desafio das cem camadas Desafio dos palhaços Você pode fazer O que vai ser o desafio das cem camadas no Rainbow Six? Não tem O que vai fazer cem camadas no Rainbow Six? Tem camadas de bala na cabeça dos malucos É o único jeito, né Não tem o que fazer Não tem o que fazer Isso aí eu só tenho que inventar Tenho que comprar alguma comida Pra empilhar a senha É o único jeito Então vambora, cuzões Time programa bem Eu não queria morrer, né A gente jogou bem até agora Tô sem morrer Tô sem morrer, velho Porra, três barra zero É bonito de manter aqui Um cinco barra zero No Rainbow Six É um número aí Bem bonito de se fazer, né Então beleza Mesmo hipótese que a gente Sala de construção Nossa, esses caras estão muito emocionadão Os caras não conseguem destruir o drone nem a pau, velho Olha Agora veio Eu tentei sair de ré ali Eu errei a porta Ó o Aman aí Rapidão Eita De brode Ó o cara aqui Ó que cego, ó que cego Boa, garoto Então vambora O cara tá na frente Porque ele tá metendo o drone também, né Pelo da puta Bom Concentração O ponto é fácil de atacar Fácil, fácil, fácil De atacar Beleza O mundo já levou a primeira câmera A gente já viu por fora Poderia entrar até pela switch Nesse aqui, né Talvez fosse uma boa Mas melhor que isso A gente vai jogar o rapel aqui, ó Fazer assim, ó Beleza Deixa eu subir essa bagaça aqui na aranha Você quase já era, amigão Tá porra, que é isso aqui, véi? Ah, morri, véi Caralho, eu não queria ter morrido Filha da puta do recruta, mano Ele sumiu, eu abri a porta Tinha um recruta Olha, tinha dois Se eu jogasse essa granada ali, véi Eu levava os dois, mano Eu dei dano no cara Eu dei seis de dano nele Ou eu dei dano em mim mesmo Não sei Puta, parece que eu não esperava mesmo, mano Tem um inimigo Quem que é? O recrutinho dos caras? Não, o Hulk Ah, velho Que vacilo Essa boca carregou ali Ó o maluco plantando, véi Faltando um Quatro tesouros e plantou Mas beleza Deu sorte Morri na última Mas está concluído o desafio dos palhaços assassinos Que era só aparecer o Leste Kukan com o palhacito, né? O palhacito tá ali Então é isso aqui, importa Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha Emocionei, né? Demais Deixe seu joinha Se favor, me inscreve no canal Pra muito mais conteúdo Ao palhacito ali, ó Concluiu, ó Kukan Final Leste, Leste Cam Bem Palhacito É nóis, mano Beijo nossos bons Até a próxima E valeu